Olá minha gente, a proposta do Partido dos Trabalhadores e a minha é melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à população de Ribeirão Preto. Só tem um jeito de fazer isso, valorizar os servidores públicos, torná-los mais capacitados, mais dedicados, estimulados para melhorar a qualidade desses serviços. É justo que seja assim, é melhor para todos.